Todo mundo andando de terra, até de bicicleta. Eu disse que é moderno, o pessoal acha que é moderno nunca parava no trânsito, emitindo gás carbônico, entendeu? Eu andei muito antigo, muito chato, entendeu? Eu moro há 20 anos aqui, eu andei muito de bicicleta, no meio do trânsito, mas agora estou com medo. Eu adoro estar com medo mesmo. Fale aqui pra nós sobre isso, que é muito importante pra nós. Eu digo esses caros, caminhões desregulados, soltando continuamente a sua matéria. Gás carbônico? Você não tem uma autoridade que possa coibir isso? A gente tem que apresentar, até a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, obrigando que a emissão de gás carbônico tem que ficar num padrão determinado. E muitos carros, veículos, como você está dizendo, não ficam nesse padrão. Então eu estou propondo que a gente tenha uma lei estadual que obrigue a inspeção veicular todo ano pra baixar a emissão de gás carbônico e criar um sistema cicloviário. porque muita gente não anda com bicicleta. E a interligação... Bom, gente, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente está saindo, hein? Estou vendo aqui uma camisa bonita, Alex Bike. É, é... Quem não anda por medo... Grande Gui! Grande Gui! Estou, não foi, rapaz? Meu amigo, aqui, ó, o Rui do Itapajip é do pedal. Desceu a casa aí pros bicicleteiros da Bahia, hoje com a visita da Betbag, né, Rui? Diga aí. Diga, Valci. É um prazer, sempre um prazer pedalar contigo. A sua presença é muito querida e muito solicitada nos pedais. Nós, esse seria também o nosso pedal, mas diante de tantos eventos pra hoje, adiamos pra próxima semana pra que nós possamos fazer esse passeio tão gostoso que é o das web, que todo mundo preza. Olha, tá um recado aí de uma das maiores lideranças do pedal da Bahia e tem mais o seguinte, pessoal. Não deixe de um dia participar do Itapajip é do pedal. Olha, é uma coisa que causa ciúmes, porque é a melhor visão do planeta. Fiz o franco, rapaz. Fiz o franco, venda o país.